Cuidar do pé de milho Que demora na semente Meu pai disse, meu filho Noite fria, tempo quente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grande pé de guerra Pra colher dente por dente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher Dente por dente Dente por dente Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor Já viveu a minha dor Lambada de serpente A traição me enfeitiçou Quem tem amor ausente Que já viveu a minha dor Que já viveu a minha dor Eu não sei do que Dá pra receber Que já viveu a minha dor Obrigado.